Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta aqui a mais um vídeo do canal. Hoje estamos trazendo um vídeo semi-diferente também. Um inscrito recomendou pra mim lá no Insta, se você não me segue, inclusive os links estão aí na descrição, tá? Ele me recomendou um vídeo mostrando o tamanho e comparação de chefes de Dark Souls, eu achei bem interessante. E eu achei um mais completo ainda, que ele compara também os inimigos do jogo. E você vai ver que tem inimigo maior que chefe, que o maior chefe do jogo tem inimigo que é maior que ele ainda, tá? Eu só achei do Dark Souls 3, pelo que eu vi, não tem dos outros jogos Souls ainda, mas é bem interessante esse canal aqui, o TVRoyPlay, tá? Ele inclusive, vou até me inscrever aqui que eu não me inscrevi ainda, faz de outros jogos, o Resident Evil por exemplo que ele fez, é bem interessante. Mas enfim, vamos ver aqui a comparação, eu acelerei um pouquinho o vídeo, coloquei no 1.25 pra não ficar muito maçante. Que é só o personagem andando, né? E simplesmente indo pro lado. O interessante, é que se você for ver, basicamente só esses inimiguinhos aí mais fracos, são inimigos mais simples, né? Do jogo, é o tamanho dos cachorros, cachorros tem quase 2 metros de comprimento, né? Os inimigos mais básicos do jogo, eles são ali num tamanho mediano. Mas você consegue ver que a grande maioria dos perigos de Dark Souls são maiores, né? Então, é um jogo que gosta de deixar você com aquele complexo de inferioridade. Não interessa o inimigo, né? Até essa estátua aí, por exemplo, tem 1.80, minha altura basicamente. Aí chega os rolos ali, já começam a chegar na casa dos 2 metros. O André tem 2.05 metros. Olha a Sister Friedman, né? Mó jogadora de basquete, 2.06 metros, nem parece quando você enfrenta ela. 2 metros, 2 metros. Já começando a ficar caduquinho, dependendo do seu tamanho aqui, né? 2 metros e 2. A Staca não é 2 metros e 2, não. Os Cavaleiros de Lothric... Mano, basicamente, até os Cavaleiros Normais, porque eram para ser normais, são jogadores de basquete, tá ligado? Olha os Padrezinhos, os Padrezinhos lá, o chefe. 2 metros e 3. Os bichos são tudo grandes. É tudo para jogar Slandunk. Esqueletinho, que parece menor, mas quando está em pele é grande. Olha os Silver Knights, tem mais ou menos 2 metros e meio. A Yoschka, né? Que dá para ver que ela é um pouquinho alta. 2,55. Esse Catedral Evangelista, para mim, já tinha uns 3. Eu acho que ele é um bicho muito grande, mas é porque ele é meio largo, né? Aí temos mais um chefinho, né? Estamos chegando agora na Casa dos Três, daqui a pouco. Aí são aqueles Esqueritos lá de Cartos. 2,7, 3. Olha quando o nosso personagem vai ficando caduquim, tá? Aqueles bichos lá que reduz o HP, tem quase 3 metros. Os Cavaleiros do Pontífice. Esse serpente tem 9 metros de comprimento, né? Mas a altura é menor. E aí tem uns bichinhos, né? Que é medido pelo comprimento, né? 4 metros, aquele bichão feio. Um dos bichos mais bizarros do Dark Souls aí, ó. 5 metros. Já estamos na Casa dos 7 metros, né? Maravilha! Mas a partir daqui, só é inimigo de 7 metros. Aquela aranha, bizonha. Olha o tamanho da Rosária. A Rosária tem 2 metros e... Ah, diminuiu? Ué! Será que é por causa que era comprimento aqueles? Voltou para os dois? Eu acho que ele estava na Casa dos 7 já. Corvianite 2.7, porque eu acho que aquele ali eles mediram pelo comprimento, né? Esse bichão aí. Tem uns bichos que você vê, eles em uma posição mais curvada e tal. Eles não parecem ter o tamanho que tem, né? Agora chegou na Casa dos 3 metros aí. Olha o tamanho das gárgulas. 3 metros, mas esse é o tamanho dela em pé ou ajoelhada? Porque no molde ela está ajoelhada, né? O Crystal 6 de 2 metros e meio. Acho que não está na ordem não, véi. Olha o Gael, um dos chefes mais marcantes do jogo aí. Quase 3 metros. Parece ser maior na luta, né? Vocês viram em Good Night. Último chefe do jogo aí, Soul of Cinder, tem 3 metros e 1. Olha também o nosso bonequinho aí. Gundir, primeiro chefe, 3 metros e 3. O Potifix e Suri, basicamente, o mesmo tamanho do Gundir. Aquele inimigo de fogo. Aqueles cavaleiros da DLC, já 3 metros e meio. Olha o Dragon Slayer. O Dragon Slayer tem quase 3 metros e 60, mano. O tamanho. Olha lá, chegando na casa dos 4, já. Aquele caranguejozão. Brabíssimo. Aqueles cristalzão, né? Aqueles largatos grandes de cristal. Já chegou na casa dos 4. Eles andam rastejando, mas não parece ser tão grande, né? Engraçado. Nem o Lace King 4 metros, mas nem o Nemlace King tem. Haja osso pra aguentar isso aí. Haja tíbia. Aqueles eldergru. Que é quase o tamanho do rei sem nome, cara. Eles são bichos que parecem muito maiores. É muito engraçado, né? Aqueles bichos corrompidos, né? 4.4. Os cavaleirinhos ali. Olha os irmãos. O Lorian tem 5 metros, basicamente. E o Lothric tem 3,5. A mímica dando um Praise the Sun. 5 metros as mímicas, cara. Em pé. Arvorezita. Opa, ó. Mais um boss aí. Old Demon King 6 metros. Esse chefe, ele é grande. Não parece ser tão grande quanto a gente enfrenta, mas ele é, né? E nós temos o pai Ariandel. Ah, a filha tinha 2 metros, né? Nem parece. O pai tem 6,2. 6 metros e 2. Olha o tamanho desse bicho, né? 6 metros e 6. A gente tem aquelas bestas lá do Sullivan, né? 5 metros e o comprimento é 15 metros. Olha o tamanho do nosso boneco ali embaixo já, véi. Começou em significância, né? Ó, Aldrich. Aldrich é um chefe comprido, né? Ó, Stray Demon, cara. 7 metros e meio, véi. É que esses chefes, né? Eles esticam o molde, porque eles ficam muito curvados. Aí você não tem essa noção. Ó, a dançarina. A dançarina tem 7 metros, mané. Mas ela anda, tipo, curvadona. Aí você não fica com essa sensação. É engraçado. O Osses, ele fica todo colhidinho assim também. Ó, 8 metros e meio. Cara, o Osses é basicamente o mesmo tamanho do Yorm, tá ligado? Só que o Yorm, sem frente, ele é esticado. Então o Yorm é muito maior. Pra você ver. Ajeitem a sua postura, se você quer ficar mais alto, ó. Dark Souls mostrando mensagem aí. 10 metros. Esse dragãozão aí. Brabo. Deixa eu ajeitar aqui o EBS. É, o Volnir é um dos maiores chefes do jogo, com certeza. 45 metros de comprimento, véi. 14 metros e 45 metros de comprimento. Esse chefe é gigante mesmo, cara. Isso é da mão dele, né? Dos dedos, na verdade. Olha o tamanhinho do nosso tio ali. Muito louco, mano. Caraca, é legal ver assim, né? O tamanho é mó diferente. Dragão ancião. Qual que são maiores? Tem o Medir ainda, né? Qual que é o maior chefe, será? Eu não vi o vídeo todo. 15 metros e 65 metros de largura, véi. Nosso buraquinho ali no cantinho, véi. Aqui, tatinho. Aqui o bichinho. Ah, eu medi. 16 e 52 metros, cara. Olha esse bicho bonito. Mano, olha. Cara, o nosso personagem é muito insignificante, cara. Aqui a gente tem aqueles gigantezinhos, né? Aqui também tem no Dark Souls 1. Deve ser o mesmo tamanho. 21 metros. Mano, não parece isso não, cara. Ah, não. Esse gigante aqui não é o gigante que fica tirando os arcos, não. É o gigante lá do castelo, né? Dos Deacons. Ah, tá, tá. Tô certo. Esse tá um é mesmo. Um bicho gigante. Aquela... Aquele worm de cartos lá. 145 metros, cara. E esse aqui, mais um chefe, né? Aquela árvore que tem 23 metros. Meu amigo, essa árvore é gigante mesmo. Você não consegue nem enxergar o topo dela. Olha o topo dela como é que é. Tem mais um. Pilgrim Butterfly. Olha o tamanho, velho. Essas Pilgrim Butterfly, pra quem não sabe, é aqueles que ficam voando no castelo de Lothric, tá? Quando você enfrenta ali o... Olha o cumprimento da... Quando você enfrenta aí o Dragon Slayer, por exemplo, você tem esse bicho no fundo. Ele é o maior bicho de Dark Souls 3. Ele é realmente discrepante o tamanho, né, cara? É bem diferente o tamanho, olha isso. É muita discrepância, cara. Dá um salto absurdo nesse chefe aqui. Nosso personagem tá lá embaixo, tá ligado? Não sei se tá gravando a seta, mas tá lá embaixo. E, guys, esse é o vídeo, né? Interessante. Eu achei interessante ver isso aqui. Se você gostar, deixa o like aí que eu posso trazer mais. Tem um de comparação de dois dragões, Dark Souls, por exemplo. Mas eu acho que tem de Bloodborne, mas não tem de todos os jogos ainda. Vamos ver se aparecer aí. A gente pode até gravar mais se a galera gostar. Beleza, gente. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço, um beijo no popô. E fui!